A senhora sabe a pesquisa de Harvard, publicada na revista Lancet? Sim. Sabe quem é que contratou essa pesquisa? Quem contratou essa pesquisa? Não. Quem contratou? De uma empresa chamada Sugersphere. A dona dessa empresa é uma atriz pornô. A pergunta... Não é da minha alçada, senador. Que interesse teria esta pessoa, esse escritório, em contratar a Universidade de Harvard para fazer uma pesquisa? Essa pesquisa, só com pacientes graves. A pesquisa foi... houve a retratação dessa pesquisa. Então, esse é o ponto importante para colocar a senhora também. Houve retratação também da pesquisa do próprio professor Raul. Ele fez a... Só para deixar claro. Ele fez a retratação, mas continua afirmando. O que é bastante lamentável. Não, postagem dele do dia 28, agora, dessa semana. Didier Raul. Seguramente o índice... Não sei qual é o seu índice. A senhora sabe qual é o seu índice de pesquisador? Não faço a menor ideia, senador. E também não é uma coisa que me fala. O dele é 172, um dos maiores do mundo. Aqui está a pesquisa que foi retratada. Tudo com pacientes graves. Eu lhe perguntei sobre a pesquisa também de Manaus. Sim. Nós estamos questionando. Mas não pode ser questionado. Desculpa, senador. O que eu estou falando é que o estudo de Manaus, o estudo de Harvard e outros tantos, inclusive o próprio grupo Coalizão, todos esses estudos são com pacientes graves. Então, isso distorce a posição. Quando for pacientes leves e moderados, é outra posição. A senhora tratou quantos pacientes com Covid que teve informações seguras, que deu resultado positivo? Só tem um número de pacientes? Para Covid? Ah, não sei lhe precisar. Eu não tenho uma equipe, sou eu só. E trabalho ininterruptamente há 14 meses. Quantos? Foi bastante gente, eu não sei lhe dizer. Ah, ok. Mas foram muitos pacientes. E nenhum deles eu prescrevi cloroquina ou ivermectina ou azitromicina ou zinco ou vitamina D ou nada disso. Aliás, vitamina D, eu não cheguei nem a pensar nessa prescrição porque a gente sabe que o paciente só deve fazer reposição de vitaminas quando ele tem deficiência comprovada laboratorial. E muita gente no mundo tem essa deficiência, mas enfim, isso é uma outra história. Ok. Só para ele colocar, essa é a posição. Os tratamentos leves e moderados no mundo inteiro deram resultados extremamente positivos. Tanto é que os Estados Unidos estão revendo a posição e a Itália já reviu e outros também estão fazendo. A China usa, a Índia usa, 28 países usam esse tratamento. São mais de 200 países, senador. Bom, eu estou falando que 28 usam esse tratamento. E os outros não usam. Bom, mas os Estados Unidos estão voltando a usar. Está usando, está aqui os trabalhos publicados por eles. A senhora tem conhecimento de alguma patente obtida nos Estados Unidos de algum produto para uso com princípios ativos do uso de tipo Invermectina, Azitomicina e Hidroxicloroquina? Não, eu não trabalho com regulação. Ok. A patente obtida nos Estados Unidos para o produto nasal à base de Invermectina e Hidroxicloroquina? Ah, essa é uma administração nasal que foi importante ressaltar que patente não é comprovação de eficácia. Eu posso pedir patente de qualquer coisa nessa vida, mas ela não significa que ela vá ser útil naquilo que eu gostaria que ela fosse. Mas veja, qualquer avanço nesse sentido, senador, é positivo para todo mundo. Tá bom. Ele só não é comprovado. Mas se ele for, é muito bem-vindo. O que nós não podemos, doutora, é criminalizar. Não é criminalizar, senador. O senhor tem razão. Então, deixa eu dizer. A senhora falou dos médicos curandeiros. Não, eu não falei de médico curandeiro. Eu falei do neocurandeirismo, que significa a adoção de medidas que não são eficazes, principalmente com uma política de saúde pública. Tem mais de 14 mil médicos, desse médico pela vida, que resolveram adotar esse procedimento. De acordo com as notas técnicas do Ministério da Saúde, deu o tempo do Mandetta, do Tais, do próprio Paz Velho, agora que foi retirado. Todas elas permitiam o uso. E da própria autorização do Conselho Federal de Medicina, que permitiu que utilizasse o que eles quisessem. E deu resultado, sim. Existe uma razão pela qual elas foram retiradas, senador. Tá bom. Existe uma razão importante pela qual elas não são mais partes. A senhora não acredita no tratamento precoce. Eu acredito. Eu acredito em tratamento precoce, que funcione. A gente não tem nenhum.